Música Fala ai meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif e hoje a gente vai jogar ARA History Untold Um Civilization Like, só que ele, cara, ele vai por um caminho bem diferente do Civilization Like A Xbox me forneceu acesso antecipado ao jogo, então meu, muito obrigado a Xbox por esse acesso Eu já fiz algumas gameplays, então hoje eu vou fazer o gameplay do início guiado Explicando algumas coisas da minha maneira, o jogo tá totalmente dublado em português do Brasil O que eu achei excelente, tá? Muito bonito, tem visuais muito legais E tem algumas mecânicas que se diferenciam bastante do Civilization Eu não sou um baita expert em Civilization, sempre joguei, sempre brinquei Mas, cara, gostei, gostei porque eu acho que é um bom começo, um bom investimento, ele sai Game Pass Eu acho que na verdade ele não vai ser uma alternativa pro fã de Civilization Ele vai ser uma alternativa pro cara que nunca jogou Civilization, tá ligado? Então eu acho que o ARA, ele vai popularizar esse gênero mais ainda, tá bom? Enfim, então a gente vai começar um jogador, nova partida Eu vou aumentar bem o volume agora, eu só preciso ouvir Sempre que a gente seleciona um líder, né? Já tem uma dublagem E aí, isso é uma parada muito legal O líder de uma sociedade não necessariamente ele é um político do passado, tá? Então, que nem, pode ser a Eva Peron, tem vários outros personagens da história aqui, tá? Que não necessariamente foram líderes da... da... de suas... de suas... civilizações, né? Civilizações? Acho que é Enfim, então vamos pegar aqui... eu vou pegar Joanna Dark, tá? Então vamos de Joanna Dark A gente pode escolher aí algumas aparências diferentes Cada um deles, obviamente, que tem características muito fortes Eu recomendo que você faça a primeira gameplay Pega um personagem que você for com a cara, né? E faz a primeira gameplay pra você entender do que se trata todos os elementos, tá bom? Então no caso, por exemplo, ela é impulsiva Então ela tem menos 10 de relacionamentos estabelecidos com outras nações, tá? Ela é formidável quando o assunto é combate Então ela tem mais 20% de força para forças dentro da nossa capital Ela é persuasiva, a duração das eras de ouro duram mais 5 turnos Eu explico pra vocês o que é depois E espiritual, ela tem 15% de força de propagação da religião em todas as cidades Caso você tenha dúvidas, é muito legal Porque você passou o mouse em cima, ó Aparece aqui, ó, eras de ouro E aí você consegue colocar o mouse em cima das instruções que estão ali, tá ligado? Então, ah, o que é prestígio? Tem aqui, tá bom? Então, realmente, a parte tutorial do jogo explicativo Ela é bem legal Eu vou jogar na dificuldade normal, tá bom? E a gente pode tanto gerar novos mapas Como usar mapas pré-definidos, tá? Então eu vou gerar um novo mapa O que dá uma variedade de gameplays muito grande E a gente vai colocar 10 nações diferentes, tá bom? Tem várias outras configurações avançadas Mas, a princípio, a gente vai fazer muito do básico Pra jogar bem aqui o início Aliás, relaxa aí, tá? Gameplay vai ser longuinha Porque o jogo, ele tem algumas mecânicas bem legais De eliminação, de atos Então eu vou mostrando pra vocês Ao longo da nossa gameplay, tá? De novo, tô gostando bem Tem que jogar mais, né? A galera do Civilization, ela é bem crítica com jogos Então, de novo, eu não acho que a ideia é realmente pegar o público do Civilization Mas talvez criar uma própria comunidade Acho que tem potencial, tá? Deixa eu aumentar aqui Joana da A que foi escolhida pelo destino Você se destaca entre um povo que busca orientação Fortalecida pela sua fé e determinação Você guiará a França através de um novo começo Uma era de possibilidades incalculáveis À medida que você explora e cresce Aproveitando sua habilidade marcial para defender sua pátria Ou exercendo sua vontade e fé para inspirar a paz Seus passos marcarão para sempre esta nova França E ecoarão pela história Enfim, então vamos começar aqui a gameplay, né? Só queria mostrar pra vocês que tem Agora a gente vai acelerar um pouquinho mais Sempre que você começa, você pode continuar o tutorial De onde você parou Redefinir o tutorial ou silenciar o tutorial Então eu vou dar um continuar o tutorial Porque dependendo de como avançar Depois eu sigo nesse jogo aqui e tudo mais Então vocês podem ver que está aqui Meio que preso até eu chegar lá Mais ou menos na metade do ato 2, tá? Depois eu explico essa questão dos atos pra você Beleza, mano Começamos daquele jeito clássico, né? Com a nossa cidade E um batedorzinho aqui, né? Então eu vou começar mandando meu batedor vir aqui Pegar alguma coisa Paris, obviamente que tem que ter alguma coisa sendo feita A primeira coisa que a gente precisa fazer é a fazenda, né? Que nem vocês viram ali Então eu vou escolher alguma região aqui pra fazer uma fazenda Eu vou fazer mais ou menos pra cá E aí eu já vou deixar outras coisas prontas, né? Eu preciso de habitação pra ampliar A minha capacidade de crescimento que fica aqui, né? Então vamos lá deixar uma habitação Não, mentira Errei, mas tudo bem E por último eu vou fazer a oficina Tinha que ter feito a oficina antes, mas tudo bem A oficina que vai me permitir construir alguns elementos, tá? E aí a gente vai deixar o jogo seguir alguns turnos agora Então eu vou pegar aqui alguns recursos Aqui embaixo aparecem as notificações Então eu descobri a provisão, né? Eu acho que ela já vai pegar a provisão Já, já Beleza Posso escolher uma pesquisa, obviamente Como sempre, uma pesquisa Então aqui a gente tem os pontos de ciência necessários E os turnos que demoram pra aquilo ser feito, tá? E também o que você tira, o que você ganha com aquilo Eu acho que uma das coisas que chamam muita atenção nesse jogo É a mecânica de prestígio, tá bom? O que é a mecânica de prestígio? Você clicando aqui no seu símbolo Você consegue ver as posições de todo mundo que tá jogando o jogo, né? Então no caso agora eu sou a pessoa que está mais à frente na classificação por prestígio As pessoas que estão aqui no esquecível Conforme a gente avançar o ato do jogo Essas civilizações aqui serão deletadas Ou seja, você não pode estar aqui embaixo Ou você tem que avançar, né? Ou você tem que evoluir de era mais rápido que todo mundo Ou você não pode estar aqui embaixo, tá bom? Se um número X de jogadores avançar até uma determinada era Todas as pessoas que estão aqui no esquecível pra baixo, né? Muda de ato e essas pessoas perdem Então é uma mecânica que ao longo da sua gameplay Você tem que ficar de olho, tá bom? Então no momento aqui eu posso fazer uma pesquisa, né? Então eu vou começar fazendo Cara, a princípio todas essas são muito boas, cara Eu vou começar fazendo a armazenagem de grãos, tá? Ela é muito boa pra gente ter um acumulinho de comida Eu percebi que a estratégia de comida normalmente ela funciona muito bem Minha batedora agora vai lutar contra esses lobos A gente eliminou o predador A gente tem ela unidade ociosa ainda Vamos mandar ela ir ali recolher aqueles recursos As coisas estão avançando, né? Então como vocês podem ver aqui Eu já avancei alguns bons turnos, né? Então eu já tô aí no turno 5 Partiu o turno 6 Pegamos a provisão Aqui tem milho Aqui tem uva Aqui tem arroz Esse é aquele tipo de informação Que é sempre muito legal Da gente ter na nossa gameplay, né? Quando você vai jogar um jogo desse estilo assim, né? Você tem que entender rápido Onde você tá posicionado E montar a sua estratégia Baseado na sua posição geográfica A princípio Porque eu particularmente gosto mais de crescer uma cidade Do que fazer várias cidades, né? E depois eu tento fazer uma dominância militar ali Que é bem tranquilo nessas primeiras etapas, né? Então a gente consegue seguir aqui Sempre que a unidade tá ociosa O jogo vai me avisar A princípio eu prefiro fazer o avanço manual Liberamos uma das pesquisas já Já vou começar a fazer a corduaria E a corduaria é muito importante, tá? Porque ela libera que a gente produz a corda Desde muito cedo E também porque eu tô perto da água aqui Então em breve eu vou poder pescar também, né? Então vamos seguir Vamos voltar da ordem pra nossa unidade aqui Ela vai caçar os lobinhos É sempre muito legal Se você dá o zoom, ó Tá rolando aqui o combate Olha que legal Eles arremessando, né? Uma tropa, né? Porque ali é uma simbologia de uma tropinha Então elas tão aí arremessando lanças Nos bichinhos, né? Nos animaizinhos E conforme a gente avançar o turno, né? A gente então pega aí alimentos Pegamos aí também pelagem, né? Então em breve eu vou poder fazer coisas com elas E vamos mandar aqui Mais uma vez lá aí pra cima do lobo Vamos avançar Mais pelagem Temos uma reivindicação gerada Conforme sua cidade vai avançando Isso aqui também, né? Quem jogou Civ, tá ligado? Que é bem parecido Mas eu não vou conversar com quem jogou Civ Que nem eu falei Vocês provavelmente vão lidar mais fácil Que esse jogo aqui, tá bom? Conforme você ganha a sua... A sua possibilidade de ampliar a sua cidade Você tem que escolher um terreno Para avançar, né? Para evoluir Então aqui já aparece tudo que o terreno dá, né? Então, por exemplo Aqui o primeiro símbolo Vai me dar mais alimentos por turno Esse aqui vai me dar um pouquinho de madeira Um tantinho aí de materiais E por último Riqueza, tá? Batendo o olho rápido aqui Me arrisco a dizer, cara Que esses dois aqui são ambos muito bons Mas esse aqui de cima Ele é muito bom, né? Porque apesar dele não ter, por exemplo Uva, né? Videiras Esse aqui tem arroz também Cara, eu peguei uma região muito boa aqui, cara Ele gera três de riqueza E três de materiais Mas materiais eu só pego Quando eu avançar Uma vez ainda De era, né? Então a princípio Eu vou segurar E eu acho que eu vou pegar Na verdade Tulum Por incrível que pareça Aqui não é das melhores Não, eu vou pegar aqui Saint Etienne Então vamos confirmar Saint Etienne, né? Vai ser a nossa primeira ampliação Próximo turno ela pega Unidades ociosas Vamos seguir avançando Você pode dar comandos mais longos, né? Então vou dar uma voltinha Um pouquinho maior Avançando os turnos Beleza, encontramos aqui Uma tribo hostil Tá? Uma coisa Cheguei na tribo hostil Cliquei aqui na tribo hostil Ai meu Deus, Patife Como que é agora? Então aqui, ó Tá a tribo, avinhão Nananã Patife, não sei como funciona a tribo Como é que é? Aqui em cima da minha câmera Vocês vão ver que eu tô com um mouse aqui Bem em cima da minha câmera Tá vendo? Uns livrinhos aqui Chama Encarta Isso aqui, tá? Clicando aqui na Encarta Você tem toda a aba de como jogar Então caso você tenha alguma dúvida no jogo Você consegue buscar tribos aqui Muito rapidinho E já encontrar toda essa questão Então tribos positivas Ou tribos hostis Quais que são as diferenças delas, tá? Em resumo Tribos hostis A gente vai praticamente Saquear, né? Então pegar as coisas Que eles vão dar pra gente Já E experiência E a tribo positiva A tribo que gosta da gente Tem a chance de eles se unirem a nós E aumentarem a nossa população, né? Porque a gente tem que sempre manter a noção aqui Do que tá acontecendo Então o meu crescimento tá em 2 barra 5, né? Porque eu aumentei Mas a minha população está em 573 pessoas Aumentando gradativamente, né? Então a gente vai tomar as decisões Conforme o jogo for avançando, certo? Eu vou seguir por aqui por enquanto Eles estão com um relacionamento até aqui positivo Aqui do lado a gente tem mais alguns recursos pra pegar Beleza Liberamos a corduaria Ó, quando eu puder avançar aqui, ó Já vai ser importante Porque eu já vou avançar pra era da metalurgia do bronze, né? Não acredito que eu vá precisar de nada ainda Porém a gente já tem aqui, ó Uva, tal Eu não achei Eu não vi muitos animais por aqui, né? Então eu acho que talvez Eu investir na pecuária agora não é uma boa Eu vou começar em cerâmica, tá? E vocês já vão entender o porquê, né? Vamos pro próximo turno Com isso as coisas aqui vão se fazendo Por isso que eu errei Eu devia ter feito a oficina antes, tá? Eu já teria tomado algumas decisões importantes Mas tudo bem E aí começam a vir alguns eventos, né? Então no caso aqui Tem um evento forte da floresta Isso aqui acontece com frequência E aí um garoto de no máximo 16 anos Entra na corte pulando de emoção Ele explica que ele e seus amigos Estavam subindo nas árvores Enfim, tem toda uma lora aqui pra você se aprofundar Aqui embaixo a gente tem as opções que tem, né? Então eu posso ouvir aí A questão do menino, né? E enviar um batedor Ou eu posso armar o menino e seus amigos Ou eu posso ignorar o que tá acontecendo Aqui já aparece tudo o que vai acontecer Então, por exemplo, enviar um batedor Vai tirar felicidade da minha capital Em 10 turnos Mas vai me dar 5 joias E 5 potes de cerâmica Já se eu armar o menino e seus amigos Eu vou perder segurança Porém eu vou ganhar as mesmas 5 joias E os mesmos potes de cerâmica, tá bom? E por último eu posso só ignorar Eu vou arriscar aqui a felicidade das pessoas Porque não tem muito problema nesse comecinho aqui, tá? É uma hora que dá pra gente arriscar um pouquinho mais E aí um outro negócio interessante é só isso aqui A gente tem comodidades dentro da nossa cidade Como vocês podem ver aqui, tá? Então, quando eu coloco aqui comodidades Eu posso usar as próprias joias que eu ganhei ali Para ganhar prosperidade e felicidade da cidade, ok? Então eu consigo usar isso por uma certa quantidade de dinheiro Então isso eu achei muito legal, cara Porque conforme você produz as coisas Então eu posso, por exemplo, produzir essas joias No caso aqui eu ganhei por causa do evento Mas você pode produzir esses produtos E isso aqui é tipo meio que um item que você usa, sabe? Tipo uma cartinha de troca Então eu vou utilizar aqui as joias Vocês vão ver que aumentou a produtividade E a felicidade da minha população, né? Então, de certa maneira, isso aqui me ajuda agora A seguir avançando, tá bom? Outra coisa Conforme você clica aqui no cantinho também Eu consigo visualizar Hum, aí eu atrapalhei bastante, né? Aqui essa minha caranga na frente do negócio Então é o seguinte Vocês vão ficar vendo agora só o jogo, tá bom? A gente consegue clicar aqui nessa partezinha dessa bigorna E a gente consegue ver o que está sendo produzido Pelas nossas coisas individuais, tá? Então no caso aqui eu tenho a grande fornalha, né? Então ele está produzindo banquete Esse aqui é um recurso igual àquela comodidade Que eu estava mostrando para vocês, certo? Então quando você clica aqui, você vê Então um banquete a cada 26 turnos, né? Está sendo produzido Porém eu posso utilizar outros recursos para aumentar essa velocidade Então por exemplo, eu estou produzindo 7 de alimento aqui E eu já tenho 52 Então eu posso aumentar a velocidade de produção Então 1 para 26, utilizei meus alimentos do estoque 1 para 6 Em 6 turnos eu vou ter um banquete produzido E não só isso, tá? Tem mais opções aqui Eu posso colocar também riqueza Para deixar ainda mais rápido Então cada uma dessas coisas você pode colocar alguns dos seus elementos Para produzir mais rápido, certo? Eu acho que na tela eu mais atrapalho do que ajudo Mas enfim Então eu vou deixar aquilo ali para gerar o banquete mais rapidamente, certo? E vamos dar mais um comando para nossas unidades ociosas Avancei para lá, próximo turno Beleza, acabamos de conhecer uma tribo E aqui é aquilo que eu falei Então agora a gente tem uma tribo, né? Ó, tem sempre Beleza então, manos De novo a gente vem aqui para baixo, né? Então eu posso aceitar o aprendiz Eu vou gastar riquezas Uma coisa bem legal também Deixando o mouse em cima Aparece ali, ó Eu vou Eu tenho 314 de riqueza Eu vou perder 15, né? Mas eu vou ganhar conhecimento na minha capital para 30 turnos E mais um de relacionamento com a tribo Shubat and Lil, né? Então eu vou aceitar Porque eu quero fazer um bom relacionamento com essa tribo, né? Eles estão pertinhos aqui de mim A gente vai evitar entrar no território deles por motivos óbvios, né? Ela já está aqui coletando os recursos Então vamos avançar Consegui pegar um arado O arado é uma ferramenta Eu já vou mostrar as ferramentas para vocês Eu já vou mostrar agora as ferramentas para vocês Então vamos lá Estamos aqui em Paris, né? Novamente E aqui em Paris eu tenho a minha fazenda Tá aqui ó, minha fazendinha Tá vendo? Fazenda 1 Certo? O que que eu posso fazer aqui agora? Na fazenda 1 eu posso utilizar aqui ó Na parte de suprimentos E colocar essas coisas que eu produzi, né? Ou que eu mesmo achei Então eu acabei de achar o arado E aí se eu colocar o arado, ó Ele vai produzir mais comida, tá vendo? Então a partir de agora ele produz 4 Sem um arado ele produz 3,6 Com um arado ele produz 4 comidas por turno Certo? Então como vocês podem ver Esse é o tipo de mecânica Que simplesmente funciona benzão Assim, rapidão E fica muito claro, né? Eu achei que esse jogo no geral Ele é muito claro Eu tenho muita dificuldade para enxergar as coisas no CIB Mesmo depois de algumas jogatinas E esse jogo aqui eu achei que ele é muito mais rápido Muito mais fácil de aprender, tá? Seguimos aqui com a nossa unidade ociosa Desculpem pelo Buddy, tá? Ele acabou de mudar aqui para casa nova Ele está estranhando E vamos aí então para o próximo turno Caçamos Ela está gastando bastante energia ali nessa exploração Mas, ó Criei ali um banquete Que é um elemento interessante também, ó Eu criei o banquete Lembra que eu mesmo criei o banquete? Se eu quiser eu posso vir na minha cidade, em Paris E eu posso colocar o banquete como um commodity Ele vai aumentar o crescimento, o alimento e a felicidade da cidade Mas, no caso, por enquanto Vamos esperar Porque a cidade vai continuar avançando E eu vou continuar caçando uns lobinhos por aqui Certo? Beleza Temos agora uma segunda região, né? De Saint-Etienne Então a gente acabou todos os projetos dessa cidade Então agora começa a gente a ampliar mais, né? É um local, mano Que por si só já tem um lugar que tem uvas, né? Então, obviamente, eu vou colocar uma fazenda aqui Porque ela vai ter bônus para a coleta dessas uvas Certo? Mais uma vez, é importante Eu já tenho uma fazenda Eu vou pegar um campo madeireiro Hum, não é muito bom o campo madeireiro aqui, não Mas eu vou colocar ele mesmo assim Para rodar aqui Porque pelo menos eu tenho uma fonte de madeira Não é das melhores, mas ok Vou colocar uma oficina Depois eu vou colocar uma habitação E por último Vai entrar mais uma fazenda Vai entrar mais uma fazenda? A cidade vai avançando E qualquer coisa a gente pode demolir essas coisas, né? E mais uma vez Agora o nosso criador está ocioso, né? Então O que a minha grande lareira vai produzir? Ela pode produzir joias Ou ela pode produzir Banquete Como vocês viram, o banquete é muito bom para a evolução da minha cidade Então eu vou deixar aqui produzindo um banquetezinho Eu estou com um fluxo de comida para acelerar É um negócio rapidinho de fazer Você pode, obviamente, colocar coisas em fila, né? Que também é fácil Mas no caso eu vou deixar só o banquete mesmo sendo produzido Certo? Aqui agora a oficina, né? Então agora a oficina também libera recursos para eu construir Ela pode fazer a corda, as cestas e as ferramentas líticas, tá? Todas elas são muito importantes, né? Então, por exemplo A ferramenta lítica que ele produz também faz ele trabalhar melhor Certo? No caso aqui Eu vou produzir a princípio corda Por quê? Corda é um elemento que eu aprendi que a gente usa muito no começo do jogo Tá bom? Eu vou utilizar Deixa eu ver A menos 5 de riqueza Eu estou produzindo 12 de riqueza, cara Eu vou colocar riqueza aqui para acelerar a produção dessa corda Porque ela vai ser útil, tá? Então vamos continuar avançando turnos Conseguimos aí agora fabricar potes de cerâmica Avançamos Posso escolher mais uma tecnologia para colocar Eu acho que talvez agora seja a hora da gente pensar na arqueria e na pecuária Tá bom? Eu acho que vai ser uma boa Porque os arqueiros, no final das contas, eles acabam ficando fortes ao longo do tempo E a gente encontrou uma nação Aconteceu Encontramos aí uma primeira nação Certo? Tem aí, ó O Império Assírio, né? Mas não são confiáveis, cara A gente se conheceu Muito prazer e adeus, né? Mas vamos ficar ligeiros aqui Porque a nossa fronteira realmente já se torna aí Um pouquinho mais hostil do que a gente esperava Certo? Eu já estou caçando esse lobo Vamos para o próximo turno Ele já está bem ampliado Ele já tem lanceiros e tal É uma coisa um pouquinho mais chata, né? Eu vou seguir aqui usando o meu batedor o máximo possível Temos um evento E aí, beleza Começa a chegar As metas do jogo Isso aqui é super importante, tá? Então, é A primeira pessoa a construir os jardins suspensos Vai ganhar 150 pontos De... É... Daquele bagulho importante Que eu até esqueci o nome agora de tanto que eu falei Tá? Então, beleza Então, aqui embaixo a gente vai desbloquear o objetivo De fazer os jardins suspensos Certo? E aqui, ó Ele vai me dar prestígio Mais 150 de prestígio pacífico Ou seja É uma das metas do jogo Para a gente não ficar muito atrás Nessa posição aqui Por enquanto eu sou o primeiro Mas a gente tem que ficar ligeiro Certo? Então, Patife Não sei como faz o jardim suspenso Isso que é muito legal, tá? Se eu clicar Aqui, né? Na parte da meta E eu clicar em cima do jardim suspenso Aqui já vai falar Ele é desbloqueado por irrigação Ou seja, eu preciso liberar irrigação Irrigação libera na idade do ferro, né? E aí eu vou poder estudar essa ciência E aí com isso eu vou poder fazer os jardins suspensos O poço de água E todas essas outras coisas aqui bem legais também Tá? Então, o jogo Ele vai Conforme você vai avançando Ele vai te guiando mais ou menos pelo caminho E colocando essa corrida entre você E as outras nações que são as suas adversárias Certo? Eu acho que a princípio aqui a gente tá bem Eu vou seguir avançando pro próximo turno Vou ficar com o meu batedor aqui ocioso Vou mandar eles virem pra cá Pra pegar aquele barril de suprimentos A gente tem mais uma tribo aqui Sempre umas tribos meio agressivas Olha Tem um surto, né? Eu posso perder 50 de riquezas Pra gerar mais 2 de relacionamento com essa tribo E ganhar 10 de prestígio Como eu tô jogando mais na moralzinha É mais ideia isso aqui Eu não arrumar essa treta ainda Eu não quero que eles, por exemplo, batam Eles ataquem meu batedor aqui, né? Que pode ser um problema Já liberou aqui a classificação A gente segue em primeiro É a primeira vez que eu fico em primeiro, tá? Logo nesse early game assim, né? Beleza, então Pegamos algumas coisas Pedras preciosas Nananã Temos mais uma unidade ociosa, né? A mesma unidade, obviamente Eu poderia ter feito mais um batedor A gente agora desenvolveu os arqueiros E por último Eu acho que eu vou desenvolver a pecuária mesmo, né? Por mais que eu não esteja vendo muitos animais por aqui Eu acho que talvez Seja o mais interessante a se fazer Eu vou caçar esse lobo Beleza Avançamos de turno Vou pegar esses recursos Beleza A gente vai aproveitar que a gente está de boa com essa tribo aqui E eu vou deixar isso aqui descansando um pouquinho, né? Vamos esperar até curar Vamos gerar aqui a reivindicação Temos uma reivindicação Ah, a reivindicação Então podemos ampliar o nosso terreno, né? Novamente a gente tem alguns bons terrenos aqui ao redor, né? Esse deserto está muito interessante mesmo E eu acho que vai ser bem ele que eu vou pegar agora, tá? Porque daqui a pouco a gente vai começar a poder Gerar farm de materiais também, né? Apesar que também estou precisando de madeira, hein, gente? Então assim, ó Na verdade, no momento Izerê Izerê Vai ser mais interessante da gente pegar, tá? Porque eu preciso de materiais E eu preciso de madeira também Certo? Então, próxima rodada A gente começa a se preocupar com Izerê Beleza? Podemos aí Não, não podemos não Eu vou aproveitar que a gente subiu de nível E vou colocar aqui o banquete, certo? Porque dessa maneira a galera fica mais feliz A gente aumenta a produtividade também da cidade E é um recurso que eu mesmo produzo Já aqui em Izerê Eu vou fazer um campo madeireiro Ele tem dois espaços, né? Então eu farei Cara, por incrível que pareça Dois campos madeireiros Eu quero que essa seja o foco Da evolução de Paris Liberamos a pesquisa de pecuária E consequentemente podemos surgir para Subir para metalurgia de bronze Então é isso que eu vou fazer agora A gente vai avançar uma era Tá bom? Vamos para o próximo turno Beleza? Estou falando bastante, né? Mas é uma gameplay guiada, né? Então, enfim Era de ouro A era de ouro Normalmente quando a gente tem bônus, tá bom? Então, minha nação entrou numa era de ouro Durante alguns turnos Eu vou receber um bônus de 25% de prestígio De todas as fontes de prestígio Por 10 turnos, tá bom? Então, no caso da Jonadark Ela tinha um efeito, né? Que ela aumenta isso Lembra da minha era de ouro? Eu acho que ela tinha isso, né? Então a gente tem era de ouro agora O que me coloca ainda bem à frente Não bem à frente Mas estou à frente de outras nações Que eu não conheci O Senaquerib Que estava aqui perto de mim Ele está bem mal, tá? Então, assim Talvez realmente seja uma hora De eu começar a pensar Em algumas tropas militares Para começar a me planejar Para pegar ele ali, certo? Voltamos para a parte de criação Eu acho que a princípio Essa é minha oficina 2 A oficina 1 Eu não lembro que ela está produzindo Mas eu vou fabricar aqui Umas... Eu vou fabricar ferramentas E arado Certo? Eu vou tentar acelerar O máximo possível aqui Eu tenho um pouquinho De riqueza para gastar Mas não tanta riqueza Então, deixa eu ver Eu tenho materiais? Tenho materiais também Beleza Então vamos deixar aqui Rodando um pouquinho E vamos produzir Esses materiais E eu vou começar A utilizar meu batedor aqui Esperar ela terminar De curar completamente E vamos começar A tentar entender Um pouquinho mais De como eu posso Me movimentar Que é ao redor Desse amigão aqui Né? Vamos dar para cá Beleza Mais um evento Eles estão pedindo Assistência arquitetônica Então eu mandando Madeira cortada Imateriais Eu melhoro O meu relacionamento E ganho 5 de prestígio O que me mantém Lá em cima Naquele ranking Porém eles estão pedindo Coisas que eu não tenho Sobrando, né? Ah, aqui eu percaria Bom, vamos lá Vamos fornecer o suporte Para eles Eles ficam verdinhos O que é interessante Talvez eles sejam Alvos agora, né? Eu tenho que ficar Um pouco ligeiro com isso Mas vamos lá Então aqui a gente vai Seguir a nossa exploração Vamos tentar entender Mais ou menos O que está acontecendo Por aqui Cara, ele não tem Um baita terreno não, viu? Eu não quero atacar Vamos ver se ele vai me atacar Eu acho que não Beleza Ele tem algumas tropas aqui Ele tem uma tropa Com três lanceiros, né? Está perto da água Não é excelente Mas talvez eu consiga Dominar Ansur, né? Beleza Por aqui não Nação encontrada Encontramos uma nação Aqui por baixo São japoneses O Shogun Tokugawa Ieyasu do Japão Certo? Começam também Não muito confiáveis Ah, mano Era uma característica Da Jona Dark, né? Todos começam Um pouco receosos Comigo Eu tinha esquecido Disso aqui Mas talvez valha Uma pena a gente Entender qual deles Aqui a gente vai Se dar bem, né? Mais uma meta Apareceu Ser a primeira pessoa A construir a Acrópole Certo? O que libera a Acrópole? Álgebra Álgebra Na Era das Antiguidades Fechou? Fechou Então beleza Temos aí mais uma meta Definida pra gente liberar Vamos dar uma olhadinha Só na parte do Rank Das posições O Japão O Japão está colado em mim Tá? Então assim Essa é aquela hora De tomar boas decisões O Japão Ou eu vou Já puxar o Japão Como meu inimigo Ou como meu aliado Né? Aqui a gente está Toda uma situação Meio crítica aqui Mas o Japão Com certeza vai ser mais difícil Do que o Sena Kerim Pela posição deles de Rank Então vamos circular Beleza Reivindicação gerada A gente consegue ganhar Mais um terreno Então agora Realmente chegou a hora Da gente pegar aqui Esse desértico Posso voltar pro mapa Vamos avançar no turno E agora eu realmente Vou começar a pensar Num posicionamento Um pouquinho mais militar Aqui Porque senão É possível que eu comece A me arriscar demais Né? Então liberamos Metalurgia E os espadachins Eu acho que essa seria Minha primeira dica Pra vocês Espadachins são bem fortes Nesse jogo Então a gente vai começar Logo de cara aqui Pensando no que mais A gente vai fazer Tem um deles Que libera o aqueduto Eu não lembro qual que é Comércio é interessante Código de lei Bigas seria interessante Se tivesse animais Velas me liberam Colos de óculos Tecilão, peixe, tecido Não Tecelagem Alvenaria Alvenaria é uma boa Da gente começar a pensar A roda é muito bom Também de liberar A couraria está bem baixo Está com 5 turnos só Para liberar a couraria Então eu vou liberar a couraria Tá? Mas pela velocidade mesmo A gente agora ganhou um exemplar Isso é uma outra mecânica Bem legal A gente pode escolher Uma dessas pessoas Exemplares aqui E colocar eles Em alguma função Específica Dentro da nossa sociedade Então por exemplo A Eneduana Ela é uma música Então ela consegue Por exemplo Criar obras-primas Isso é muito importante Para você ir ganhando Pontos de prestígio Ao longo do jogo Já o Malakias É um profeta Ele só vai ter uma função Então assim Por exemplo Eu estou pensando agora O mais importante para mim É ter um conselheiro-chefe Nesse momento Então você tem que ver O que cada um deles Te fornece Sendo seu conselheiro-chefe Então no caso O profeta me dá mais 5 de distância De propagação de religião Não me importa tanto no momento Músico me dá mais 5 de velocidade 5 de prosperidade Em cidades com uma melhora de cultura Já o Calaelso Dá mais 5 de riqueza por turno Em cidades com uma melhora de comércio Tá bom? Ou eu posso utilizar eles Para outra coisa Por exemplo Conselheiro Doméstico Ele me dá prosperidade Esse aqui vai me dar Mais chance de zerar Num exemplar Que são esses personagens E ela vai me dar velocidade Na criação de obras-primas Em sua capital Então cada um deles Vai só poder ter uma função A hora que eu pegar ele Tá? No caso aqui Neste momento O Calaelso Está me parecendo mais interessante Porque eu preciso de prosperidade Então eu vou pegar ele E vou colocar ele De conselheiro-chefe Por enquanto Se eu encontrar um conselheiro-chefe Melhor depois Eu posso mudar A posição dele E usar os bônus dele Para fazer uma outra coisa Tá? Tá rolando um evento Um evento agora Com o Senaquerib Tá Seguinte Eu não estou afim De ter relacionamento com eles Neste eu tenho Menos em eficiência De produção de construção Na minha capital Em 10 turnos Mas eu ganho riquezas E relacionamento com o Império Aqui eu perco prosperidade Na capital Mas ganho força E força para 5 turnos Não é o momento De eu encontrar treta com ele Então eu vou ficar aqui Mais de boa E talvez Por eu começar a construir Ter a chance de construir Um relacionamento Um pouco Melhor que o Senaquerib Talvez Talvez o meu alvo Comece a se aproximar Mais de ser o Japão Tá bom? Neste momento também É importante lembrar Que eles já devem estar Com uma segunda cidade Coisa que eu podia ter feito Mas nesse começo Eu percebi que funciona melhor A gente jogar De maneira mais tranquila Tem mais um evento Mais uma tribo Menos felicidade Na minha capital Mais um relacionamento Com a tribo Vamos melhorar O relacionamento Com a tribo De novo Eu não quero a galera Da tribo Me atacando Porque senão Eles podem ser um problema Para o nosso desenvolvimento Nossa cidade está ociosa Isso é um excelente sinal É sinal de que a gente já fez Bastante coisa O Poço de Pedra Gera materiais Então esse é um dos negócios Que é bem interessante também É esse mesmo O Poço de Pedra Gerador de Materiais Isso mesmo Então eu vou pegar O Reino de Rhymes Porque ele é um bom lugar Para produzir materiais Certo? Então eu já estou produzindo Bastante materiais aqui E aqui eu vou construir O Poço de Pedra Certo? Vai ficar para cá Cara, eu estou pensando Em mandar um segundo Poço de Pedra Porque é um lugar Realmente muito bom Eu preciso pensar Na minha oficina de cerâmica E tal Mas por enquanto Eu acho que outro Poço de Pedra Talvez me ajude ainda mais Porque esses materiais Vão me ajudar bastante Certo? Para a gente ir evoluindo Beleza Vamos voltar ao mapa Temos unidades ociosas Obviamente Cara Normalmente depois de fazer Uma boa exploração Aqui já é um bom lugar Para depois eu pensar No meu futuro Aí aqui A partir desse momento Até tem uns lobos E tal É legal você ter um manual Principalmente para pegar Essas coisas Mas daqui a pouco Eu vou colocar No automático E vou focar em outras coisas Aqui para a minha exploração Tá? Beleza? Acabamos de matar Um lobinho ali Liberamos a couraria Ou seja Agora a gente pode fazer Sandálias e também Um curtume Que é uma melhoria de indústria E já podemos pensar Na nossa próxima evolução Também No caso Cara Eu acho que eu vou pegar O que eu vou pegar? Não sei chat Eu acho que eu vou pegar O código de leis Porque depois eu posso Fazer Algumas coisas Que vão me dar Alguns bons pontos Ali de avançar Né? Temos unidades ociosas Já pegamos Aquele bichinho Cara Então O negócio é o seguinte Eu acho que já está bom Aqui por mim Então eu vou colocar ela Agora para explorar Automaticamente E eu vou focar Na minha gestão De Paris Agora Vamos seguir para o próximo turno Paris está construindo E logo depois daquilo ali Eu já vou preparar Aqui na minha fila Soldados A gente pode descer em tudo Ou a gente pode filtrar aqui Então no caso Eu acho São dois turnos Quatro, seis Em seis turnos eu consigo Eu vou fazer Dois espadachins E um arqueiro Como vocês podem ver Eu utilizei os materiais Que eu já estou formando Lá em cima Então Eu acho inclusive Que esse posto de pedra Eu vou descer ele E eu vou deixar Essa sequência aqui Vamos voltar ao mapa E vamos avançar Rapidamente agora Então a exploração Vai rolar automaticamente A gente começa A ter reservas Eu já vou ensinar vocês A como que monto isso aqui Temos um evento Tira a propriedade É Tira Minha nossa Ó Aqui eu posso escolher O que que eu vou querer Progresso Eu posso querer Progresso da pesquisa Em direção a irrigação Progresso de pesquisa Em direção a bigas Ou em direção a comércio Eu vou fazer em irrigação Irrigação é importante Pra caramba Até porque vocês lembram Que eu quero fazer em irrigação Pra poder fazer Os jardins suspensos Então eu tomei uma decisão Ali que vai acelerar O meu estudo de irrigação Esse é o tipo de coisa Que você vai pegando a manha Quando você vai jogando E obviamente Que eu tô muito iniciante Ainda no jogo Com o tempo Eu vou aprender um pouquinho mais Temos mais uma reserva Temos dois espadachins Ainda faltam os arqueiros Eu vou esperar Temos mais um evento Materiais Mas ganho ferramentas líticas E relacionamento com a tribo Ferramentas é excelente Então eu vou ganhar Essas ferramentas E eu vou distribuir Essas ferramentas já Porque se não me engano Eu posso colocar Essa ferramenta lítica Aqui ó Então eu vou começar A produzir mais materiais Nesse lugar E eu acho que na madeireira Também seria uma boa Eu acho que também pode Ferramentas líticas Certo? Então agora eu tô produzindo Mais madeira Com essas ferramentas Que eu acabei de ganhar Certo? Outra coisa Tem um inventário aqui Tá bom? Então caso você esteja Perdido Sobre o que você tem Aqui você tem Seus recursos O que tá sendo adicionado E os produtos também Então o arado Por exemplo Eu tô moscando Porque tem arado parado aí E eu tenho fazenda Que se beneficiaria De arados No caso não é essa Mas eu acho que eu tenho Outras fazendas Deixa eu ver Acho que por aqui Fica uma boa Oficina, oficina não Tem algum lugar aqui Se não me engano Ah não é Mas só se clicar aqui Clica em Paris E aí eu vou ver Quem tá produzindo comida A fazenda 1 já tem arado A fazenda 3 não tem arado Então vamos colocar um arado Na fazenda 3 Essa fazenda aqui Teria sido uma boa Pra eu colocar também Tem arado aqui pra ela também Certo? Então a gente vai aumentando A nossa produção de recursos Assim também Então de tempos em tempos Vale a pena você clicar aqui No inventário E ver se você tem coisa sobrando A corda tá saindo O pote de cerâmica Eu preciso começar A pensar em fazer Mas por enquanto tá tranquilo Vamos seguir avançando Para o próximo turno Certo? Então descobrimos provisões Sempre fica de olho Nas notificações aqui Pra gente ir lá E pegar essas provisões É que eu acho que eu vou te falar Que eu acho que Ah reivindicação Bom demais Vamos tentar pegar um lugar Que tenha bastante exploração Esse aqui tem duas boas fazendas Tem material Gera um pouquinho de riqueza Aqui tem milho Bastante material Mas é um São quatro territórios aqui Eu acho São quatro territórios aqui Esse aqui tá legal A Bretanha tá interessante Cara De pegar O mar aqui também Tá interessante Então assim A gente tem alguns lugares Que tão bem legais Aqui ó Rennes tá com animais Nossa Rennes tá com animais Bem legal Rennes tá bem legal Então vamos pegar Rennes Rennes Eu não sei se eu tinha que falar Com o sotaque Vocês vão ficar incomodados Mas tudo bem Uma coisa que eu ainda não conferi Deixa eu ver se ela vai Se ela vai na exploração automática Se ela vai pegando essas coisas Eu acho que sim ó Ela pega sozinho Beleza Então ela vai pegando Todos os materiais Pegamos aí mais um arado Como vocês puderam ver Ampliamos as nossas regiões E temos agora as três reservas Aí vem outra coisa Como que a gente faz Tropas militares né Você tem que organizar As suas tropas Em esquadrão Vai ficar uma tropa Das que você fez Ou batalhão Porque você pode montar Um batalhão mais complexo Então por exemplo Vou colocar dois espadachinhos E arqueiros Você pode escolher uma tática Né Então por exemplo A tática em cunha Composta por uma infantaria E duas de projétil Aqui é uma infantaria E uma de projétil Ou a padrão Normalmente a padrão Já funciona bem Aqui vai ter os custos De manutenção da sua tropa Né Obviamente a gente vai Implantar então aqui A nossa O nosso primeiro batalhão Tá Demora um tempinho Pra ele ser feito Então eu vou voltar Pra Paris agora E vou colocar Mais um espadachinho aqui Tá Vou dar essa dica Também pra vocês Logo de cara aqui Ah nem dá O espadachinho não dá O que que tá precisando Tá precisando De lingotes de metal E eu não tenho Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou fazer lanceiros Vou subir esses lanceiros Certo Deixa o posto de pedra Sair aos pouquinhos ali E vamos de próximo turno Beleza Começou a reunião Então a partir de agora Nós temos já acho Que esse batalhão Ainda não Ainda não Vai aparecer quando tiver Adiciono a reserva Essa reserva aqui De fato eu vou criar Uma tropinha só Em plantar E temos já As unidades ociosas Mano Eu acho Eu tô pensando Eu não sei se eu forço O Japão Ou se eu vou forçar A Sur Vamos dar uma olhadinha Como estamos A gente tá bem atrás Do Japão agora A gente caiu bastante Porque eu parei de evoluir Fiquei em fazer tropas E tal Não é o melhor caminho A gente ficou bem atrás Do Japão Mas a gente tá bem na frente De Sena Kirib Então eu creio que Sena Kirib vai tá Mais perdido né A gente vai fazer o seguinte A gente vai posicionar Obviamente nossas tropas Mais pra lá As coisas estão indo Meio rápida Vai começar mais uma reunião Podemos seguir Temos unidade ociosa Que deve ser essa aqui Esses lanceiros Vão ficar aqui na base Então eu vou colocar eles Pra se fortalecer aqui Vamos pro próximo turno A gente começa A fazer um avanço A nossa cidade está ociosa A gente terminou O Poço de Pedra A gente tem algumas coisas Pra fazer aqui Isso é outra dica tá Por esse menuzinho aqui Debaixo da minha câmera Você já vê que tem coisa boa aqui Por exemplo O Cariacu né Então eu já vou pegar nele E aqui ele já coloca o recomendado Que no caso é um acampamento de caça né Nesse aqui eu teria provisões Mas aí pra pegar ele Provavelmente meu batedor Tá indo lá pegar Então já vamos planejar Outras coisas aqui Eu tô com uma boa produção de comida Até eu tô indo bem até Não tô muito mal Na brincadeira não Eu acho que o curtume Apesar de eu ter liberado Eu não coloquei Ó eu preciso fazer um curtume E eu preciso fazer uma oficina de cerâmica né Que são duas coisas Que eu não fiz ainda A gente tá com alguns problemas Na cidade de defesa De geração de riqueza E tudo mais Então a gente vai substituir Essas joias por vinho A princípio né Então a gente já melhora um pouquinho Isso aí E é isso Mesmo por enquanto Até a gente conseguir Mais algum tipo de recurso Interessante Certo Deixa eu dar uma olhadinha de novo Nas minhas oficinas A gente tá produzindo aqui Banquete E a gente tá num ritmo legal De banquete Então banquete nunca vai faltar A gente tá produzindo aqui corda Tá num ritmo legal Também não falta corda E a gente tá produzindo Um arado aqui Na oficina 2 Eu tá na hora de mudar Esse arado Então na verdade O que eu vou fazer É tirar esse arado Eu vou tirar essas ferramentas E eu vou fabricar agora Cestas Cestas são muito boas também Vou até apagar um pouquinho Pra isso aqui ser produzido Mais rápido Dá pra apagar até um pouquinho mais Madeira cortada Mais rápido ainda Então em 3 turnos A gente vai começar A produzir cestas Cestas são um bom recurso Também pra ajudar a gente A se desenvolver mais rápido Certo? Vamos seguindo avançando Liberamos aí Mais algumas coisas Tá meio lenta Minhas pesquisas ainda Então eu vou fabricar a roda E a gente começa a liberar Agora mudança de governo Mecânica super autoexplicativa Também Você pode Então no momento Eu tô na chefatura Mas eu tenho um limite de cidades Então conforme a gente Começa a avançar Por exemplo a monarquia A gente aumenta o limite de cidade A gente tem bônus intrínsegos Como por exemplo Segurança, prosperidade A gente pode colocar Uma política Que nos dê mais riqueza Um palácio Que fornece mais 10 Pra todas as estatísticas Ou a defesa do cerco da cidade No caso Eu tô um pouco preocupado Com o Japão Então seria uma boa Mas eu acho que o palácio Vai ser interessante Mais do que o riqueza Porque eu não tô colocando Muita cidade ainda E vamos seguir Nesse ritmo aqui Certo? Temos unidades ociosas É exatamente Quem eu queria no caso Vamos chegar aqui Meio perto de Osur Próximo turno E aí A gente vai mandar um loucaço Eu vou Declarar a guerra Ah, mas eu não queria Eu queria já Por que eu não posso pegar? Ah, eu não tenho Os traços necessários Isso eu não sabia Eu não tenho Os traços necessários Pra fazer Atrapalha os planos Guerra santa Capture a cidade Como você ainda não fundou Uma religião nacional Guerra de expansão Você não está Adjacente ao território Ah, adjacente Hum, eu não sabia Cara Que eu tinha que fazer Ok Então existem tipos de guerras Que a gente pode declarar Eu não posso ter aniquilação Eu queria ter uma só Pra pegar ele Né Eu queria ter a opção De assimilar E pra isso Eu precisaria Retaliar ele Não é nada confiável Então é o seguinte Cara A gente vai atrapalhar mesmo Né Eu tenho pouquíssima recompensa Mas o que eu quero É realmente atrapalhar eles Pra que eles fiquem bravos comigo Deixa eu ver Se eu tenho alguma outra maneira De ele comprar A briga comigo Não tenho, cara É isso mesmo A gente vai declarar Uma escaramuça Mesmo pra atrapalhar Tá ligado O resumo da opa é esse A gente tá indo lá Só pra causar Já tô aqui disponível Eu já vou começar Então aqui Eu não posso nem empilhar ele Beleza Ah não Posso aqui Beleza Então agora estamos aí Nessa guerra Certo Entrar em rotação Enviado chega a capital Então o Japão Quer ficar de boa Ele tá pedindo alimento Mas eu ganho Bônus de alimento Nas fazendas Aprimoramento Em relacionamento Com o Japão Cara O Japão tá quase Em guerra comigo Então eu vou tentar Fazer as moral com o Japão Aqui porque se eles me atacarem Vai ser chato pra cacete Então vamos pro próximo turno Por enquanto aqui A gente tá atrapalhando Beleza Temos mais um evento Não tenho lanceiro Pra fornecer Então eu vou adiar Tá Eles pediram lanceiros Eu vou adiar Pra eu produzir esse lanceiro Cara Eu não tenho porque Não produzir esse lanceiro E manter a paz Com essas tribos São tribos que podem me ajudar Mais pra frente Certo Então Vamos lá Tropas Lanceiros Sobe aqui na fila São dois turninhos só Dá até pra esperar Sair aquele acampamento De caça ali também Enquanto isso Seguimos perturbando Ali a paz Ele vai tentar mandar Umas tropas Pra me bater Ele vai perder Essas tropas Beleza Ele quer fazer as pazes Mais 10 de felicidade Em todas as cidades Ou mais segurança Então eu vou preparar Os meus exércitos Porque o bagulho Vai ficar doido Estou causando danos A ele né Cara é engraçado Porque eu acho Que a Sur virou minha A Sur virou minha Cara É isso Eu vou assimilar a Sur Beleza É isso Então a Sur agora é minha Não sei porque Eu pensei que eu não ia poder fazer isso Primeira vez que eu faço desse jeito Mas deu certo A Sur É minha Neste momento Eu não sei se esse mano aqui Se ele tem mais uma cidade Certo Só afastar bem aqui Tô vendo o Japão Eu realmente não tô vendo Mas esse mano não rolê A minha posição agora Ficou bem ruim Eu tô lá embaixo Porque eu fiquei preocupado Em fazer guerra Não é o melhor jeito de Melhorar Mas tudo bem Temos lanceiros aqui Eu ganhei as tropas dele Então realmente eu acho Que a gente eliminou ele Me parece que é isso Tá Ah não Não seja burro Patifão Não seja burro Patifão Você não quer fazer isso Porque você prometeu os lanceiros Pra aquela galera E aí liberamos um exemplar Mais um exemplar Isso ajuda bastante também Então aqui Conselheiro-chefe Produção de construção 5 para todas as estatísticas De qualidade de vida Ou distância de propagação O profeta né O engenheiro me parece Mais interessante por enquanto Na verdade vai ser o engenheiro Então o que eu vou fazer Peguei o engenheiro Ele vai virar o conselheiro-chefe Enquanto o meu outro Que é empreendedor Ele vai virar outra coisa Né É isso Só que vai ser só no próximo Classificação das nações Eu tô numa posição perigosa aqui Vamos avançar A gente fabricou a roda Liberei mais uma pesquisa Talvez seja uma hora De eu começar a pensar Em ganhar alguns pontinhos Eu acho que eu vou abrir Comércio Comércio Não peraí Cadê a irrigação? Velas, tecelagem, alvenaria E ritos sagrados 5, 5, 5, 5 5 Pô vai ser comércio mesmo né Eu tenho uma cidade ociosa agora Que é essa aqui É uma cidade que a princípio Tá produzindo bem Ele tava bem instruído aqui A coisa tava funcionando legal Eu posso fazer uma fazenda Pra pegar essas flores Que talvez seja interessante Mais pra frente E tem boas fazendas cara Foi uma boa assimilação Que a gente fez aqui né Eu posso até mudar o nome Então eu vou chamar de Eu sou Paris Eu sou a França Então eu vou chamar de Croissant Dominei a cidade Agora virou Croissant Achei de boa É Vamos lá Aqui ainda tá rolando Uma porradaria Mas aqui ainda Estamos ociosos aqui né E aí eu posso colocar o que? Ah eu posso colocar Um dos meus exemplares aqui ó Pra criar um livro Que no caso É Eu acho que vai ser O empreendedor Ele vai produzir Uma obra-prima Eu não sei o que vai acontecer Com isso aqui Beleza Não era o meu plano Mas deu certo Temos mais um criador ocioso Ele tá com ferramentas Mas ele não está fabricando nada Eu vou começar a fabricar a roda Né É interessante fabricar a roda E eu tenho riqueza Para melhorar Essa situação Tem Beleza E eu tenho até couro Né Mas não vou fazer couro não Tá bom Quatro rodadas Ainda tá em batalha Temos mais um criador ocioso Vou fabricar mais roda A roda é sempre bom Pode pagar em riquezas Ah na verdade eu podia ter pago em materiais Essa primeira aqui ó Pagar em materiais Que eu tô bem de materiais também E a segunda em riqueza Vai produzir roda bem rápido Temos mais um criador ocioso Vou fazer rede Cinco turnos tá bom Vou parar de gastar recursos Para essa produção Liberamos o comércio Posso fechar aqui Não liberamos não né Tô pesquisando o comércio A batalha continua A gente venceu Se você quiser assistir a batalha Você pode Tá Então ele vai te mostrar exatamente O que aconteceu né Então aqui estão meus espadachinhos Contra os lanceiros dele E tem essa ceninha aí da guerra Que também é divertida né Não é da Não é Não é legal né Beleza né Então vencemos Temos unidades ociosas por aqui Cara E essa região é toda minha né Então na verdade O que a gente vai fazer é o seguinte Essa unidade que está ociosa aqui Como a gente ainda tá em guerra Eu não sei de onde Que esse cara pode aparecer ainda A gente vai Fortalecer por essa parte aqui Por essa área E vamos torcer Pra gente conseguir amenizar As coisas aqui na cidade Os recursos já começam a entrar né Uma coisa também no civil Que eu lembro É que sempre que a gente dominava Um lugar assim O lugar ficava meio prejudicado né E essa aqui não Seja a primeira pessoa A construir a biblioteca de Celso Pra isso a gente precisa De bolsa de estudo Bolsa de estudo Em atividades Beleza Seguimos É Vou honrar meu legado Beleza Temos aqui todas as missões Tenha um lanceiro Eu acho que já tem esse lanceiro sobrando Eu não posso concluir isso aqui ainda já Eu queria poder adiantar Mas tudo bem Meu lanceiro tá ali paradinho A coisa tá andando Terminamos mais uma pesquisa Eu acho que eu vou Eu preciso de só um Ritos Sagrados Alvenaria Alvenaria me permite construir A Grande Pirâmide de Gizé Que é muito bom A Grande Pirâmide de Gizé Eu acho que é isso que eu vou fazer Ritos Sagrados é bem legal também Cara Mas eu vou fazer a Alvenaria Temos Cidade Ociosa Aqui em cima A gente precisa realmente refletir Sobre o que a gente vai produzir A gente tá com um bom fluxo de comida Por aqui Talvez uma Como é que tá? Ah, eu já posso construir Namrut Dag Né? Então usa materiais Madeira Então eu vou construir Namrut Dag Por aqui Ah, não posso Porque ele tem que estar com Aqui tá Boa Tem que ser um terreno Completamente limpo Você pra construir Um desses bagulhos gigantes Aqui Você precisa Anular totalmente Uma região Aqui vai rolar São 22 turnos Mas vai ser tranquilo Ah, eu não mostrei especialistas Com o tempo também A gente libera especialistas Eu tenho ele aqui Você pode mandar especialistas Melhorarem alguma das coisas Que você tá fazendo Então você tem vários locais Pra colocar esses especialistas Pra fazer essas melhorias E no caso Por exemplo Eu vou tentar Sei lá Pegar mais uva Então se eu colocar aqui Ele vai melhorar A minha quantidade de comida Que eu pego aqui Cadê a minha? Tá, aqui Cê diz que entra na produção De excretação E eu ganho mais dinheiro Mais riqueza Aqui eu pego bastante madeira Que também seria legal Beleza Então eu vou colocar ele aqui Por enquanto Renês tem mais um Terreno livre ali É bom de madeira aqui Então vamos fazer mais um Campo madeireiro Beleza Vamos voltar ao mapa Liberamos a reivindicação Eu posso ampliar Eu posso ampliar O meu terreno Então aqui já tá Realmente o Japão Está começando a Virar um problema E ele tá tentando crescer Para baixo Então eu vou tentar Crescer mais rápido Que ele E assim Eu não sei como tá Meu relacionamento com o Japão Tá ruim Tá não confiável O que eu acho que me permite Fazer uma escaramuça A princípio Como é que a gente tá Em rank Só pra eu entender Eu subi até Tô com 541 Talvez se fosse uma boa Eu já dominar Esse terreno aqui do Japão Eu não sei se ele já tem Por exemplo Muralha Provavelmente ele não tem Só que eu tô sem tropas Né Essa tropa tá protegendo Essa região e tudo Então vamos fazer o seguinte Vamos pro próximo turno Temos criadores ociosos Vamos produzir sandálias E acelerar com pelagem Tem bastante pelagem sobrando Beleza Temos um evento Se eu enviar Eu posso oferecer O meu serviço de dividendos Eu perco riqueza Mas eu melhoro O relacionamento E ganho prestígio Ou eu envio O meu lanceiro E aí eu melhoro O meu relacionamento Com a tribo E ganho 10 de prestígio Importante Porque eu preciso De prestígio Então partiu Próximo turno Essa tribo aqui É bem possível Que talvez eles Se ou não a mim Logo logo É isso Já ganhamos os recursos Eles melhoraram Então o relacionamento Chegou E aí eu consegui 1500 novos habitantes Chegaram em Croissant Um bom nome de cidade Quer dizer Então beleza Então desse jeito A gente já começa A continuar evoluindo Agora eu libero esculturas Posso fazer o palácio A grande pirâmide de Gizé Também é muito bom de fazer E a gente tem a próxima conquista E eu vou jogar Pra metalurgia Tô bem embaixo do ranking Então talvez seja uma boa Eu acelerar Qual que é o problema? Quando você avança de era Você deixa aquelas coisas Que você não aprendeu pra trás Então você tem que pensar Muito bem Antes de avançar de era Por exemplo Eu mesmo aqui Acredito que eu cometi um erro Porque se eu avançar Eu vou deixar Ritos sagrados Ter selagem Velas e bigas Pra trás Isso vai me deixar Muito pra trás Em vários sentidos Então eu não sei Se vale a pena Ruxar tanto assim Até porque eu tô seguro Quer saber irmão? Eu vou mudar a minha ideia Eu vou realmente evoluir Nos ritos sagrados Porque ter uma religião Aqui vai me ajudar A me desenvolver também Em outros lados do jogo Eu ainda não sei O melhor caminho Então no cívico Logo do tempo As pessoas vão aprender Os metas e tal Mas eu ainda não sei A gente tem uma galera parada aqui Então eu tô com uma galera Ociosa aqui Eu vou produzir esses vasos Esses vasos são importantes Pode pagar com riqueza A princípio Paris tem área livre também Eu acho que comida Eu tô bem, cara Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer madeireira Por enquanto A Bretanha Eu vou mandar um celeiro Não Eu vou mandar Poço de água Opa, aqui a gente tem milho também Pera aí Milho, então pode fazer Uma fazenda por aqui Fazer um poço comercial E vou fazer uma torre de vigia Que aumenta a minha segurança Nessa região também Certo? E aí a gente tem Uma grande lareira Que tá ociosa aqui Vou produzir o código de leis É bem baratinho Com riqueza a gente paga o código de leis Pra acelerar bem E alimento, ó Então a gente vai evoluir isso aqui Bem rapidamente Certo, mano A gente avançou Nessa Nessa uma hora Praticamente Aí 50 minutos Praticamente metade Do atum Se vocês tacarem o dedo do like Deixar bastante comentário aí Eu faço Até o final do atum Mas eu acho que isso aqui Pelo menos já é o básico Pra você não ficar tão perdido Tá? O resto, mano O tutorial do jogo é muito bom Ele vai te explicando Vai seguindo passo a passo Tá? Joga uma, duas partidas Pra aprender Não encana com os resultados E aí depois da terceira prova Você começa a jogar mais sério Aumentar a dificuldade Né? Se você pegou o jogo no Game Pass Aí tá perdidão Eu acho que isso aqui Vai te dar uma boa base do jogo Se não Deixei nos comentários O que mais eu poderia ajudar É óbvio que eu cometi erros Daqui quatro anos Alguém vai assistir esse vídeo E vai falar Nossa Como você é burro E acabou Acabou de sair o jogo Eu tô aprendendo com vocês Mas tudo que eu aprendi Nesse começo Já meio que passo aqui Certo? De novo Tô com 619 Até o final do atum Você não pode estar aqui Onde eu tô Inesquecível Mas agora vai começar A surgir algumas coisas Porque por exemplo Eu já vou construir aqui É... Esse bagulho aqui A... O Nemrut Dag Vai me dar 150 de prestígio Então já vai me jogar Lá pra frente Tá ligado? Você vai ver que tipo Tem estratégias mano Que te tiram do fundo Em 150 mano Eu vou sair de 619 Pra 760 e pouco Eu vou virar o primeiro Eu vou virar triunfante Então eu vou imediatamente Lá pro topo Então existem técnicas Nesse jogo Pra você subir E mudar o jogo Muito rapidamente Então você tem que se planejar Pensando no futuro E esse é o tipo de malícia Que a gente só vai pegar Com tipo 10, 20, 30, 50, 100, 200 horas de jogo Certo? Ganhei prestigiozinho Eu já saí daquela situação Meio ruim que eu tava E eu vou desenvolver Tesselagem também Que é um negócio interessante E desse jeito Devagarzinho A gente vai evoluindo Talvez seria uma boa Eu realmente pegar mais uma cidade Talvez Izezak Seja a melhor cidade Pra eu pegar Mas pra isso Eu vou precisar de tropas Sendo desenvolvidas Mas acho que isso cobre O início guia básico do jogo Pra vocês Certo? Com o tempo Você já vai conseguindo Não ter que ler todas as historinhas Já vai entendendo mais ou menos O que você consegue pegar Eu quero melhorar meu relacionamento Com a tribo Caraná Então eu vou fazer de tudo Mano, tribos eu sempre vou melhorando Tá? Porque é um jeito muito bom De você crescer A sua sociedade Tá bom? Guerra inconclusiva Tá assimilado Como assim inconclusiva? Eu não tenho mais o que fazer Ah, não Isso aqui é da mesma galera? Não, eu não vou retirar de nada Aqui não Cara, essa aqui é a mesma galera É o cara que eu já briguei Ele tá aqui Ele tá espalhado mesmo Sabia que ele tinha se espalhado Mas tudo bem Então eu já preciso pensar em tropas Eu tava achando muito fácil Já tem três lugares aqui Então exterminar ele Vai ser bem mais difícil do que parece Mas pelo menos assim A gente já tá bem avançado E aí, outra nação avançou Pra Idade de Ferro Aquilo que eu segurei Atualmente você tem prestígio suficiente Para sobreviver à transição Para o próximo ato O próximo ato Começa quando quatro jogadores Avançam para a alta Idade Média Então o jogo vai te alertando Tipo assim, ó Se avançasse agora Eu tava bem Tá ligado? Mas mano, se eu tiver aqui Na hora que avançar Game over, tá? Então tem um elemento ali De quase que um Battle Royale, né? Quem não avançar o suficiente Vai cair no esquecimento, né? E muito legal Isso é uma mecanica muito legal Eu quero muito chegar no late game Então vai ter vídeo depois no late game Vai ter live Mas óbvio, depende do feedback de vocês Tá bom? Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreve pra mais conteúdo Mais uma vez Queria agradecer pelo carinho Pela atenção Estamos de estúdio novo Hoje o Buddy chegou em casa Então ele tá estranhando ainda Por isso que ele latiu Mas com o tempo ele vai se adaptando E o nosso conteúdo também vai melhorando aqui Fechou? Obrigado mais uma vez Vocês são maravilhosos Tamo junto Um beijo Valeu Xbox pelo acesso antecipado É nóis Até a próxima E joguem ara Até no Game Pass Tchau Tchau Tchau